Pode marcar no relógio, viu? Cinco horas da tarde, aí por cinco e dois, chega a primavera, período das flores e de dias mais longos. Quem que não gosta de poder aproveitar um pouquinho mais o dia aí nos próximos meses? Repórter Rubens Nakato tá imprudente pra conversar com a gente. Nakato, ótimo dia pra você, adianta pra gente, o que a gente pode esperar dessa primavera 2017? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, esses primeiros dias aí da primavera, bastante quentes ainda, viu? Hoje mesmo aqui, ó, pelo menos agora nesse horário a gente tava vendo por aqui, já passou dos 30 graus aí aqui em Presidente Prudente, quer dizer, vem mesmo esse fim de inverno bastante quente e o inicinho da primavera aí quente também, viu? Mas vamos entender um pouquinho mais como é que vai ficar o tempo aí, Wagner tá aqui do meu lado, Wagner, pra começar essa primavera vai ser típica, não? Como é que vai ser, bom dia? Bom dia, essa primavera não tá tão típica assim, mas também não é coisa tão incomum. Em 2011 tivemos uma primavera que iniciou semelhante a essa, com seca grande, calor excessivo desse final de inverno. Agora, daqui pra frente, como é que fica o tempo? A previsão é que agora nessa próxima semana, essa massa de ar seco perde um pouco de força e tenha entrado alguma frente fria. E aí, começando a chover, essa chuva deve se normalizar e a frequência deve ser maior. Dá pra prever direitinho quando vem essa primeira chuva? Não, essa primeira chuva não. A partir de terça-feira nós já temos a possibilidade, mas não é uma previsão garantida. Nós temos aí em torno de 40% de chance de chuva. Tá certo, Wagner. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, pelo menos as perspectivas são boas, né? Vem aí previsão de chuva, é o que todo mundo tá pedindo nesse inverno que foi tão quente e tão seco na nossa região, né? Casa Grande. É um inverno que praticamente não deu as caras, né, Nakato? Tô esperando até agora os dias gelados aqui na região. Tudo muito quente, aquele calorão insuportável. Tempo muito quente, porque quase 30 dias, mais de 30 dias que não chove na maioria das cidades aqui da região. Obrigado pela participação. Rubens Nakato falando ao vivo de Prudente.